Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? E sério que estejam todos bem, estamos indo para onde pirata? Para Ibirimirim Motofest, vamos embora prestigiar o evento dos nossos amigos e irmãos do casaca de couro. Isso, que sempre nos receberam e nos recebem super bem. E vamos também dar um abraço em quem? Em Ranieri, nosso fã, agradecemos aí e vamos chegar aí, viu? Geraldo, a sua esposa também, Daniela, tem vários. E também comprar mel, porque lá em Ibirimirim é o melhor mel, viu? Marquinhos, bora ver, bora ver, você vai me levar lá para procurar os mel, os famosos mel de Ibirimirim. É, ó, mel e carne de bode, né? Ibirimirim é muito conhecido pela carne de bode, pelo mel e também pela religiosidade lá. Isso, e também pelo secretário de turismo, Marquinhos. Vamos lá, meus amores, partiu. E a tempestade aqui, ó, firme e forte. Hoje só vai eu, pirata, Deus na frente e Nossa Senhora no comando. Partiu, pirata? Partiu, simbora. Paramos aqui em Itacaibó, posto, para abastecer ali, ó, a tempestade e seguirmos viagem. Eu cochilei, acredita, de caro a aru até aqui, eu tenho cochilado. Só despertei quando o caminhão fez uma ultrapassagem ali, aí eu me despertei. Esse sol no rosto, aí a pessoa fica muito sonolenta. E Candango tá aqui, ó, firme e forte, né, Candango? A gente tá chegando mais ou menos que hora lá? Umas seis e meia, nós vamos lá, vamos embora. Partiu. Às seis e meia da noite a gente tá chegando lá. Isso, bimiri. Esse é surubi e bimiri. Umas seis e meia da noite a gente tá chegando lá. Umas seis e meia. Umas seis e meia da noite a gente tá chegando lá. Umas seis e meia da noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto